Tiro a rua e entro no ar Pensei, meu Deus, que bom que fosse Tu me apresenta a essa mulher, meu irmão Te dava até o curso E sem romper ela é demais Também por isso eu creio em Deus, meu irmão Meu Deus, meu irmão, me traz Cada brinca eu trouxe até meu guarda-sol Tenho toda tarde, tenho a vida inteira Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área Mas eu não sou da toalha, não Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área Mas eu não sou daquela faia, não Então deixe viver, deixe ficar Deixe estar como está Deixe viver, deixe ficar Deixe estar como está Meu Deus me deu motivo, pois eu pago tanto bico Ela me ignora, na esperança eu ainda fico Eu tô gritando aqui, eu vou entregar, não aguento mais Mas se eu não falar hoje, talvez nunca veja mais Um dia passo, horas se estendei, as pessoas ao redor nunca me entendem Um dia passo, horas se estendei, as pessoas ao redor nunca me entendem Então, deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está O dia, passa, horas se estendem As pessoas ao redor nunca me entendem O dia, passa, horas se estendem As pessoas ao redor nunca me entendem Tiro a roupa, eu tô no ar, pensei meu Deus, que bom que fosse Tu me apresenta, essa mulher, meu amor, te dava até um doce Sem roupa, ela é demais Também por isso eu creio em Deus, meu amor, meu Deus, meu mal me traz Ainda bem que eu trouxe até meu guarda-sol Tenho toda tarde, tenho a vida entenda Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área Mas eu não sou da tua laia, não Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área Mas eu não sou daquela, não Então, deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está 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 Deixe viver, deixe ficar, deixe ficar, deixe ficar Legenda Adriana Zanotto